Eu poderia começar a semana com uma boa notícia, mas eu vou começar com uma excelente notícia. O estado de Minas Gerais acaba de proibir a realização de rodeios com animais. Isso, em todo o estado, não é uma cidade ou outra. Até onde eu sei, isso nunca aconteceu em um estado do Brasil. Então é um marco na causa animal, é um marco na luta contra os maus-tratos aos animais. E o nome desse anjo, digo, juiz, é Michel Cury e Silva. Ele é da primeira vara da fazenda pública e autarquias. E a decisão dele veio depois que o Instituto SOS Animais e Plantas apresentou um pedido para a Justiça de Minas Gerais para que proíba os rodeios em todo o estado. É um pedido realmente muito ousado, muitos provavelmente diriam que é impossível, mas o juiz Michel Cury e Silva julgou procedente o pedido e deu vitória de causa, então, para o Instituto SOS Animais e Plantas e atualmente, então, está proibida a realização de rodeios no estado de Minas Gerais. O réu, neste caso, é o estado de Minas Gerais. Cabe, então, ao réu, no caso, ao estado de Minas Gerais, cumprir a decisão do juiz ou recorrer. Infelizmente, vale lembrar que essa decisão é de primeira instância, então, muito provavelmente, o estado de Minas Gerais vai recorrer e esse processo provavelmente ainda vai rolar muito na Justiça. De qualquer maneira, é um marco, é algo muito importante, espero que mantenha-se a decisão desse juiz. E ele disse o seguinte para justificar por que a proibição dos rodeios em todo o estado de Minas Gerais. Abre aspas. Possibilidade de os animais, que serão como meras coisas utilizadas nos rodeios, serem também submetidos a sofrimentos atrozes até a morte. A entidade, que é autora da decisão, que é a SOS Animais e Plantas, comemorou nas redes sociais, abre aspas, mais uma vitória. A SOS Animais e Plantas moveu a ação pedindo a proibição dos rodeios em Minas Gerais, fecha aspas. Existe um projeto de lei semelhante no Rio Grande do Sul, mas o texto está parado por lá, e o MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho, é uma das entidades que é contra o movimento para encerrar as atividades com animais em rodeios no Rio Grande do Sul, claro, né? Eu não sei se você reparou, mas eu falei rodeios com animais, tá? Tanto em Minas Gerais, quanto em qualquer lugar, quando se proíbe um rodeio, não se está proibindo a festa, as apresentações musicais, barracas de comida, seja o que for. O que se está proibindo aqui é a realização do rodeio em si com animais, né? As montarias. Porque a crueldade com os animais nesses eventos é inerente, não tem como você fazer um rodeio sem algum nível de crueldade ali com os animais. Eu achei essa atitude do juiz, vou até falar o nome dele mais uma vez aqui, o nome dele é Michel Cury e Silva, muito corajoso o juiz Michel Cury e Silva, porque, infelizmente, em 2019, o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele sancionou um projeto de lei que regulamenta as práticas do rodeio vaquejada e do laço como expressões esportivas e culturais. Então, depois de algo assim, fica mais difícil para um juiz decidir contra essa prática. Então, até por isso, foi muito corajoso o juiz Michel Cury. E vamos aguardar aí os próximos passos, vamos ver o que vai acontecer, se realmente o estado de Minas Gerais vai recorrer ou simplesmente vai acabar o rodeio por lá. Lembrando, o rodeio com animais, né? O rodeio, a festa, o rodeio, a festa do peão não vai acabar. Se você gostou de saber dessa notícia, por favor, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal também e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.